E de levar o Evangelho da Paz do Reino, conhecendo a verdade e a verdade e a verdade e a verdade. Você armazena seus cartões na parte da frente, RG, CFL, administração, todo o peito do caso cabe perfeitamente, título de eleitor, partenho da qualidade, demais documentos, apartões, tem um compartimento para guardar o seu dinheiro, compartimento para guardar suas moedas e a trava de segurança que evita os cartões caídos. Hoje eu tenho duas opções que hoje, a cortina, e a porta, eu coloquei no fogo da carteira pessoal e nada aconteceu, se ela fosse feita do sintético estaria derretendo, um material muito mais resistente e vai durar por muito mais tempo no seu bolso. Pessoal, quem chamar aqui no vagão com apenas 5 reais vai estar pegando uma carteira em pulo. Boa tarde, moça, só um minutinho, tem guarda na estação já tendo assim, ó, em caso, só um minutinho. Boa tarde, moça, deixa aqui, moça, pega por 5 reais apenas, só um minutinho, chefe. 5 reais aí, ó, mais outro eu deixo aqui, ó, Deus abençoe você. Jesus, Ele viu na terra, tá bom, Deus banheu você, né, tá bom, Deus abençoe você. É o pecado, o céu é o nosso palco, o céu é o nosso palco, o que está aqui uma nova, até aqui. Que, ó, Deus abençoe você. . 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 Palmeiras, Samafoga. Acesso ao terminal do viado e recebideiro. Access to the West Terminal and two-frame service. Solicitamos a todos que perguntarem. Aí, pessoal, eu preciso de a opção aqui, ó. Trago pra vocês, podem com o microfone. Condema anatômico. Não caia da orelha de machuca o ouvido. Cabo 100% mais resistente. Atende ligação e manda áudio mais tarde. Pessoal, mais alguém se interessa na carteira? Cinco reais, tem um da cor preta e da cor rosa. Cinco reais apenas, mais alguém? Doze compartimentos. Nós somos dois, três. Nós somos dois, três, três, três. É, muito bem. Uuuuuh! Parece que vai ser. Hoje, vamos para fazer um avião. Entre mais todos que existem eram de restaurante. Tem um número gigante. Devastável! É, tudo bem. Esté em uma но3. Não há nenhuma dúvida? Um pouco aqui, um pouco lá agora.